Oi meu fim, bem-bim-bim! Galera, eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite E hoje a gente vai jogar com a Assassina do Cubo, que é a skin do clube do Fortnite de dezembro, tá bom? Ela é reativa, eu tive que ir lá no site da época e olhar Então quanto mais kill você faz, tá vendo que ela dá um pulso aqui no corpo dela assim, ó? Eu tô no modo desempenho, mas peraí, tá vendo? Dá tipo uma energiazinha, dá pra vocês verem Quanto mais kills você tem, mais tipo esse raiozinho parece no cu, vai sair tipo uma eletricidade e mais onda de energia Ela vai dar, ela tem a mochilazinha, o cubista, as picaretas, lâminas cúbicas A asa delta é da temporada da vitória, mas tem a marca da assassina, que é esse envelopamento aqui que eu curti pra caramba, tá bom? Então o seguinte, ele é reativo e animado? Acionar, ah tá, ele brilha quando atira, beleza, então tá aqui, ó Reativo e animado, ele vai ficar igual a skin, né? Quando mais você matar, mais repulsa ele vai dar e quando você atira ele faz isso aqui Então a gente vai usar o conjunto completo dela Lembrando, o que que é a vantagem do clube do Fortnite, tá bom? Você pega a skin, você pega os mil V-Bucks Tem aquelas mochilas, mas aquelas mochilas horrorosas, então não vou nem comentar sobre isso Que é umas mochilas junto com picareta lá, né? Pra quem ensinar 6 meses direto, eu acho Mas a vantagem é que você vai ganhar o passe de batalha Por exemplo, o passe de batalha é 950 V-Bucks, a versão básica dele, tá bom? Do capítulo 3, temporada 1 Mil V-Bucks é 25 reais Então vai sobrar só 50 V-Bucks se você gastar 25 reais Isso aqui é 38,90 e tem outras vantagens Então com mais skin, mil V-Bucks Então eu acho que compensa, cara O clube do Fortnite eu ainda vejo vantagem em assinar ele Tomara que essas skins nunca venham pra loja Pra ser realmente exclusiva Eu não duvido de nada da Epic, tá bom? Porque tem alguns passos, com certeza se ela colocasse na loja o pessoal ia querer Eu acho que ainda compensa o clube do Fortnite Mas você faz suas contas e vê se você pode assinar, tá bom? Mas vamos testar essa skin Eu gostei, sei lá Não vai ficar uma preferida minha que eu vou usar muito Mas eu gostei, mas vamos usar ela em game E vamos ver como que ela tá Já deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda pra caramba e bora Não, mano, tinha que vir só SMG, mano Cagado, hein Pessoal, meio que tem um cumpadinho aqui embaixo Mano, só tem SMG nesse jogo Me deixa, velho Ah, mas não é possível Eu quase morri Eu quase morri Meu divino Pai Eterno É um baúzinho que não tem, tá uma pistola É melhor que esse trem aqui Que esse trem aqui Queria matar aquele cara ali assim Vap, vap, vap Morre, morre, pelo amor de Deus Morre Morre, morre Morre, safado Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui também é melhor Ai Mano, o cara também tá sem Vida, velho Morreu Falou Falou Ó, conseguindo duas kills Mas acho que ela não tá brilhando mais não, hein Nossa Preciso disso aqui na minha vida Opa, isso aqui eu preciso mais ainda Vou pegar uma caçada só pra dar uma Agilizada E partiu Nossa, gente Vocês viram que tem dois casos confirmados Como é que é? É o Omicron Omicron, né? Ó Aí já vem o M-I-Cron, né? Não é Omicron Não, Omicron parece trem alienígena, né? Vocês viram, mano Dois casos confirmados no Brasil Ou Vocês se cuidam de novo Porque Vocês se cuidam Evita aglomeração Porque eu acho que o pau vai quebrar de novo, mano Infelizmente Tinha gente bem próximo que eu perdi Então Vocês se cuidam Mano, eu tô caçando a skin de tryhard Meu pai amado Se for, eu tô ferrado Oi, meu fim Bem-vim Bim-bim Vem Vem na sede que você vê Eu acho bom quando os caras Vêm na sede que você vê aqui Porque vocês voltam de ré Seu nojento Bom, mas quando o cara Vem na sede e morre Nossa, eu tenho um prazer Ó, a mochila dela Tá mais reativa Isso aqui eu não tô vendo tanto Mas eu jogo modo desempenho, né? A gente não pode levar muito em consideração Esses modos de desempenho, né? Mano, os caras acertam as balas, velho Uuuuh, meu filho Roda mesmo, a baiana Falou, meu querido Vai com Deus É nóis Tá, ó Deixei dois refrigerantes Eu acho que eu vou comprar aqui, hein Tá mais barato? Não tá os trem? Tá Ali, ó Ó, ó Bosta, hein Errei tudo Peraí Carma Carma Uuuuh Uuuuh Foi, meu filho Com Deus Até a próxima Ah, mano Não, vou levar isso É melhor Eu prefiro esse aqui Que é Scar Mas tu tem uma briga Aonde? Aonde? A outros 500, mano Ah, ali, ó Ah Peraí, peraí Carma 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 Muita hora Nessa carma Vem Ah, meu Deus Mano Peraí Tem um refrigerante aqui Nossa senhora Peraí Carma 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 Carmou Calmou 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 Peraí Ah, tem Que sorte Peraí Vasculhou aqui Não Ah, vasculhou Mas tinha duas pecinhas aqui De quebrar aqui, ó Aqui 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 Bora Partiu, partiu Partiu, partiu Bora, bora, bora Sulera, sulera Capotei o carrinho Cometão de ampão, mano Aí partiu Vocês lembram da temporada 1 Desse capítulo Tanto que era ruim Nossa, era Movimentação Na verdade Acho que até na temporada Água A movimentação Tava bem bunda Nossa, agora que eu vi Que eu só tenho um mini shield Agora tem 4 Você entendeu Tem um loot ali Bolinha Opa O que que tem aqui Cara, eu não tô querendo Não, eu tô Tô jogando bem isso aqui, né Eu ia falar que ia fazer uma charge Mas eu não vou me arriscar tanto assim, não Ok, loot tudo ali, mano Será que tem trem bom, não? Eita, matou o cara Deixa eu arriscar Eu quero Ah, meu Deus Morri Ia tá sozinho, tá? Tá Vaca Agora eu não vou usar bolinha Mas não que eu vou jogar de sniper Bolinha Fica pra pro Pega fogo Safado Mano, onde que tem 10 vivos nessa jossa aqui? Não Mas todo mundo desceu, mano Tem que descer mesmo Pega fogo, meu filho É só você morrer queimado Eu vou rir mais da cara dele Mano, onde que eu toco é morrendo? Não vai queimar, né Tá Dá Já me causou problema demais por pouco tempo Eu vou levar bolinha em vez de... Isso aqui Que susto, velho Pera aí Nossa, era um portal abrindo Eu quase morri do coração, velho Ó Ah, isso aqui Nossa, pimenta, cara Ó Correu Boa Eu tenho que... Ah, não Vou levar a trem de gelo, né A palma O peixinho eu devia levar, cara Não vou deixar sniper também, não Tem uns caras que aparecem do nada Assim, as brotas aparecendo Que eles é... Fantasma Ó, tem quatro vivos Mas matou dez Morto tudo queimado, vocês Tirando a sniper laser Só tem um sniper nesse jogo Que é essa que eu to Então Sabia Ah, 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 opa Mano Vai pegar fogo em tudo mesmo Cadê meu peixe? Mano Tem que ficar com o peixe aqui, né Porque... Cadê o peixotinho? Ah, tá Mano Mano Não é legal de ser nojento, velho 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 Não é legal de ser nojento É os dois, é os dois, né? Morreu o Peixoto. Mano, que ódio da minha cara, velho. Ter perdido isso aqui. Deixa eu ver quem vai ganhar. Peixotinho também esquiva, menino. Peixotinho esquiva. Mas o jeito que eu tô jogando aqui e esse cara tá jogando, o Peixoto vai ganhar, não. Só se pegar e acertar uma bala. Só se Peixotinho acertar uma bala bem encaixada. Eu acho, não sei não. É da vida. Ih! Deve seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa skin, tá bom? Um grande abraço e falou!